Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Quero falar hoje um pouquinho sobre os 144 mil. Eu já abordei aqui outras vezes sobre esse tema, inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai levar você direto à última vez que eu falei sobre os 144 mil, mas abordando aí em cima do Salmo, capítulo 87. Mas bem rapidamente, os 144 mil, você pode ver lá em Gênesis, no capítulo 48, versículo 19, que fala que ele seria uma multidão de nações, e isso com respeito a Efraim. Efraim diz lá em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 19, que José é a vara de Efraim. Por isso que no Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, está lá a tribo de José. A tribo de José, que é a vara de Efraim, representam ali as multidões de nações. Ok? E mais detalhes sobre esse aspecto de número e tal, eu vou deixar na descrição do vídeo esse link que vai levar você até esse vídeo, onde eu explico melhor sobre isso. Mas eu quero falar aqui alguns outros aspectos desses 144 mil. Quem são os 144 mil? Vamos para a Bíblia. Vamos saber aqui quem são os 144 mil. Vamos lá. Em Apocalipse 14, a partir do verso 1, diz assim, E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o do seu pai. Este selo aqui, que está escrito na testa, você pode conferir lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 4, é o selo que protege os filhos de Deus para que não venha ocorrer deles, acabarem também sendo atingidos pela danificação que vai ocorrer na terra mediante aos juízos. Então, com esse selo, o anjo que tem o selo e sela os 144 mil na sua testa, esse selo é a garantia que protege eles das danificações que há de vir sobre a terra. E ouvi uma voz do céu com uma voz de muitas águas e com uma voz de um grande trovão e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém mais podia aprender aquele cântico se não os 144 mil que foram comprados da terra. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui um link para que você acesse, que eu vou explicar melhor esses dois versos que estão linkados lá no Salmo 87. Mas o que acho interessante aqui é a parte final do versículo 3 que diz assim E eles foram comprados da terra. Então, uma das características dos 144 mil é que eles foram comprados da terra. Se você for ver lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, raça, língua, povo, língua e nação e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Então, nós fomos comprados com o sangue de Jesus para com qual objetivo os 144 mil? Para que você foi comprado com o sangue de Jesus os 144 mil? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, A partir do verso 18, diz assim Fugir da prostituição todo o pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo ou não sabeis que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, conveniente de Deus e que não sois vós de vós mesmos porque fostes comprado por bom preço glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito os quais pertencem a Deus 144 mil que é comprado da terra com o sangue do cordeiro ele é comprado com um objetivo só vai fazer parte dos 144 mil aqueles que fogem da prostituição só vai fazer parte dos 144 mil aqueles que santificam o seu corpo os que não santificam o seu corpo os que não fogem da prostituição aqueles que não glorificam a Deus com os vossos membros esses não farão parte dos 144 mil para fazer parte dos 144 mil ele tem que buscar constantemente a santidade você está descobrindo quem são os 144 mil? os 144 mil são aqueles que são comprados para Deus com o sangue do cordeiro e esses que são comprados por bom preço glorificam a Deus com o vosso corpo se o seu corpo você empresta ao pecado você empresta à prostituição você empresta ao adultério você empresta à carnalidade você empresta para a meretriz se o seu corpo você empresta para tudo quanto é tipo de pecado você não fará parte dos 144 mil a oportunidade ela é dada você é um forte candidato a ser parte dos 144 mil mas se você como diz aqui o texto os pais pertencem a Deus ou seja, se você não entregar a Deus todo o seu corpo você tem que ficar com um restinho para você você não fará parte dos 144 mil por mais que você o conheça teologicamente é por isso que em Gatas no capítulo 2 versículo 20 diz vivo não mais eu mas Cristo vive em mim a vida que eu agora vivo na carne vivo pela fé, pelo Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim então para que eu faça parte dos 144 mil é necessário que eu primeiro eu entenda que eu não pertenço a mim mesmo as minhas vontades os meus desejos os meus quereres todos eles agora são para Deus não existe mais nada que é para mim enquanto nós ficarmos com essa desculpa mas eu peco mas eu peço perdão eu peco mas eu peço perdão enquanto ficamos nessa lenga-lenga prostituindo o nosso corpo você pode até saber quem são os 144 mil mas você não fará parte dos 144 mil porque esses que são parte dos 144 mil eles simplesmente porque foram comprados para Deus para Deus mas eles se comprados não é simplesmente ele chegou lá e comprou ele compra com sangue a fim de que eu que agora sou o templo do Espírito Santo possa viver em santidade santidade é a palavra-chave não tem como eu viver em santidade em divisão não tem como eu viver em santidade em orgulho não tem como eu viver em santidade me prostituindo não tem como eu viver em santidade murmurando não tem como eu viver em santidade dividindo meu corpo com meretriz o corpo não pertence mais a mim é pertence a ele porque foi comprado para ele ok e o texto continua dizendo estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens claro as mulheres aqui são as filhas da Babilônia então eles não se contaminaram com as coisas desse mundo 1 João capítulo 2 a partir do verso 15 diz não ameis o mundo nem o que no mundo há porque todo aquele que ama o mundo o amor do pai não está nele porque a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não pertence ao pai mas ao mundo o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade do meu pai permanece para sempre Tiago capítulo 4 versículo 4 diz que todo aquele que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus ou não tenhais cuidado no que diz as escrituras em que o espírito em que vós habita tem ciúmes ou você é todo de Deus ou você não é nada de Deus ou você se compromete em si um templo que se separa para Deus porque vós sois o templo do Deus vivente 1 Coríntios 6,14 ou então nós vamos nos contaminar como as mulheres como as meretrizes e ele diz assim porque são virgens estes são verso 4 estes são os que seguem o cordeiro para onde o cordeiro vai isso que é interessante porque em João no capítulo 12 a partir do verso 25 diz assim quem ama a sua vida perdê-la-á e quem neste mundo aborrece a sua vida guardá-la-á para a vida eterna se alguém me serve siga-me e onde eu estiver ali estará também o meu servo e se alguém me servir meu pai o honrará quem é que segue o cordeiro para onde o cordeiro vai o cordeiro segue perdendo a sua própria vida por amor ao pai nós devemos perder a nossa própria vida por amor a Jesus seguir o cordeiro é seguir carregando a cruz seguir o cordeiro é seguir aborrecendo a carne seguir o cordeiro é seguir aborrecendo a própria vida para alcançar a vida eterna que é estar no monte Sião você está descobrindo quem é que faz parte dos 144 mil quem faz parte dos 144 mil são pessoas que negam a carne são pessoas que buscam a santidade são pessoas que estão ali guardadas por Deus porque elas não se prostituíram elas santificaram seu corpo seu tempo sua mente seu coração a sua alma elas guardaram seu espírito ou nós aborrecemos a iniquidade passamos a amar a justiça ou nós não faremos parte dos 144 mil ainda que sejamos bons candidatos para isso afinal nós somos os da multidão que estão espalhados aí pela terra aretra a a Obrigado.